Olha que caso curioso que aconteceu comigo ontem. Eu parei pra abastecer a minha moto em um posto de combustível aqui na cidade. Em seguida, veio um frentista até mim e falou Amigo, uma pessoa que acabou de sair daqui, disse que o sonho dela é ter uma moto igual a sua. E eu disse pra ela que tudo é possível nessa vida. E esse frentista disse pra mim, apesar da certa idade dele, de quando ele começou nesse posto de combustível, começou como franelinha. E as pessoas passavam e davam risada dele. Pra que você tá limpando esses carros daí? E ele continuou limpando os carros. Até que chegou um dia que ele limpou e lavou o carro do dono do posto. Sabe o que o dono do posto fez com ele? Contratou como frentista. Hoje ele tem 25 anos nesse posto. Me falou que já conquistou a moto dele, conquistou a casa dele e agora recentemente comprou um terreno. Eu falei pra ele que quando eu cheguei aqui na cidade, há 8 anos atrás, eu cheguei a lavar banheiro de uma loja de informática. O que eu quero dizer com isso pra vocês? Quem cria as oportunidades são vocês. Não espere a oportunidade vir até a sua porta. Crie suas oportunidades. As pessoas vão dar risada do que você tá fazendo, vão te questionar. Mas mantenham o seu foco. Faça você mesmo a sua oportunidade. E aí E aí E aí